Isso é rolê diferenciador, vem daquele jeito assim, vai, vai, vai DJ Martins O aquecimento vai ser dentro do meu carro O vidro fumê vai ficar todo embaçado Vou tirando sua roupa no caminho até o quarto Duas taças de engenhar o que precisa O águo acende seu fogo, o fogo esquenta a gente A gente fica muito louco e a loucura combina com a gente Vem, vem Se eu te contar o que é que tá passando aqui na minha mente Só coisa indecente No meu pensamento eu tô volando umas paradas diferentes Só coisa indecente Se eu te contar o que é que tá passando aqui na minha mente Só coisa indecente No meu pensamento eu tô bolando umas paradas diferentes Só coisinha, pensa que Vamos de vem, que não para Ela é marém, nem compara Quer tentar ir, atropela Ela apela, ela é brava Nesse fim aqui, vamos lá aqui Tem que engadir, tem vontade Sacanagem ou não dá conta Disposição de verdade Faz barulho, goleira Faz barulho, vem que vem Isso é rolê, diferenciador Esquece, Isaac DJ Yuri Martins O aquecimento vai ser dentro do meu carro O vidro fumê vai ficar todo embaçado Vou tirando sua roupa no caminho até o quarto Duas taças de gin é o que precisa O álcool assim, esse é o fogo O fogo esquenta a gente A gente fica muito louco E a loucura combina com a gente O que, o que? Se eu te contar o que é que tá passando aqui na minha mente Só coisa indecente No meu pensamento eu tô bolando umas paradas diferentes Só coisa indecente Não sei eu te contar o que é que tá passando aqui na minha mente Só coisa indecente No meu pensamento eu tô bolando umas paradas diferentes Só coisa indecente Não fugir, vem e não para Ela é marém, então para Ela é brava, atropela Ela apela, ela é brava Nesse pique, vamo lá que tem gigado e tem vontade Sacanagem, eu não dá conta Disposição de verdade Vem, vem aqui, vem aqui, vem Isso é Lucas Gugu Zaque, DJ, Yuri, Martins É mais de uma que explodir Rolê diferenciador Faz barulho, aê! Esquece! Tchau, tchau!